O Conselho de Supervisão do Facebook, o Oversight Board, decidiu manter a suspensão de Donald Trump da plataforma, do Instagram e do Facebook, mas tem muita coisa escrita nas entrelinhas da decisão que nós vamos debater aqui hoje. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao segundo episódio da nova temporada de Amigos da Corte, o programa do ITS Rio, onde a gente debate decisões na interface entre direito e novas tecnologias. E não se esquece de já se inscrever no canal para ficar por dentro de novas decisões. O tema de hoje é a decisão do Oversight Board do Facebook, que confirmou a posição da empresa de suspender as contas do Donald Trump do Facebook e do Instagram após a violenta invasão do Capitólio em Washington. O Facebook decidiu suspender o Trump por tempo indeterminado no dia 7 de janeiro de 2021 após o ex-presidente dizer que amava os manifestantes e se solidarizava com a dor que eles estavam sentindo após a vitória do Joe Biden nas eleições presidenciais de 2020. E aí, temendo que a presença do ex-presidente pudesse causar ainda mais atos de violência na plataforma, o Facebook optou por suspendê-lo. Nas palavras do próprio Mark Zuckerberg, o risco de manter o Trump no Facebook era, abre aspas, simplesmente grande demais, fecha aspas. Na sequência, no dia 21 de janeiro de 2021, o Facebook enviou, então, o caso ao Oversight Board para que o Conselho de Supervisão decidisse a respeito dessa decisão interna da empresa. Vale lembrar que, segundo a redação original das regras internas do Oversight Board, o comitê só poderia se manifestar sobre casos de exclusão de conteúdo, o que não contemplaria a suspensão de uma conta, como é esse caso do Trump. Assim, o comitê só pôde revisar a decisão da empresa porque o próprio Facebook enviou o caso para a sua apreciação, tá? E para debater esse caso comigo hoje, a gente tem aqui o CAF, que é diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo, CAF. Oi, Jota. Oi, pessoal. Prazer estar por aqui. Bom, acho que agora a gente pode destacar um primeiro ponto da decisão e colocar ele na mesa para debate, né? A primeira coisa que chama a minha atenção na decisão é uma espécie de momento Marbury versus Madison, né? Tem muita gente que diz que esse paralelo, inclusive, é forçação de barra. Mas eu quero notar aqui que o próprio professor Noah Feldman, né? Que foi responsável pela ideia original por trás da criação do Board, ele disse que essa comparação é cabível e interessante. Então, eu não estou em má companhia. Eu acho que ela pode nos ajudar a entender um pouco mais essa decisão. E, assim, o Board é repleto de scholars de direito constitucional, né? Estudiosos de direito constitucional que certamente tinham Marbury versus Madison em mente quando eles escreveram essa decisão do caso Trump. Então, nesse caso, embora o comitê vá lá e confirme a decisão do Facebook, desculpa, de suspender o Trump, ao mesmo tempo ele diz que a suspensão por tempo indeterminado ela não está albergada pelos padrões da comunidade do Facebook, né? O Facebook suspende o Trump por tempo indeterminado, mas, na verdade, os seus padrões da comunidade só preveem a suspensão por tempo determinado ou, então, a exclusão para sempre. Então, o Oversight Board basicamente diz para o Facebook que estipule um prazo ou condições para um eventual retorno para a plataforma ou exclua a conta de Donald Trump por completo, né? Não dá para ficar nesse suspense da indeterminação para sempre porque isso não seria proporcional do ponto de vista até mesmo do direito internacional, tá? Então, o comitê, ele decidiu ao mesmo tempo que o Facebook estava errado e ao mesmo tempo que o Facebook também estava certo, né? Certo ao suspender o Donald Trump, mas errado ao fazer isso por tempo indeterminado. Eu acho isso genial, né? Porque, de certa maneira, o Oversight Board está reforçando a sua presença institucional, né? Mandando o Facebook revisar a sua própria decisão, mas evitando uma tensão direta com a empresa, num caso politicamente muito sensível. Então, eu queria saber de você, Café, assim, o que você acha desse aspecto da decisão? Você é do time que acha que o Board acertou ou você é do time que acha que o Board lavou as mãos e não decidiu absolutamente nada? Olha, Jota, essa questão dos times, acho que é uma questão que precisa ser vista sempre à luz do grau de delicadeza dessa decisão. Isso porque, se você trabalhasse com os extremos, ou seja, se a decisão fosse no sentido de que o Board concorda com o Facebook decide, em última instância, banir o Trump como um todo, certamente essa decisão seria criticada em termos políticos e abriria também um flanco para se dizer que o Comitê de Supervisão, na verdade, acaba referendando uma decisão tomada pelo Facebook e que isso poderia ser visto como uma certa parcialidade. Por outro lado, se o Board decide que o Trump volta para a plataforma, muitas pessoas vão dizer que o Comitê acabou, na verdade, gerando as circunstâncias que possibilitaram que toda a potência de desinformação, de confusão, de discurso que pode ser discurso que ameaça, que gera situações de impacto, até mesmo violento, para fora das redes, tudo isso acabaria voltando para a rede na figura polarizante do Donald Trump por conta de uma decisão do Board. Então, o Board foi colocado numa sinuca em que qualquer decisão, para qualquer dos dois extremos, receberia um grau de crítica bastante elevado. Então, por outro lado, dizer que essa decisão do Board é o famoso meio termo, acho que não faz justiça com o que essa decisão, no final das contas, gera. Ele é mais inteligente do que isso. Ela reforça institucionalmente o Board, e esse é um ponto muito importante, e ela passa um recado que me parece especialmente importante para o futuro dessa entidade, que é justamente a ideia de que não é missão do Board inventar regras nos termos de uso, nos padrões da comunidade do Facebook. Ou seja, o Board só atua para interpretar regras que existem. Na medida em que o banimento por tempo indeterminado não existe enquanto sanção na plataforma Facebook, o Board, então, decide que, olha, eu não posso dizer se essa decisão está certa ou está errada, porque essa sanção simplesmente não existe. De certa maneira, já que a gente está falando de sanção e a gente está falando de time, é a mesma coisa que acontece com o futebol. O juiz, num campo de futebol, pode aplicar cartão amarelo e cartão vermelho. E a gente sabe quais são as regras que fazem com que uma determinada falta gere cartão amarelo e gere cartão vermelho. Existe uma interpretação sobre se uma falta é de cartão amarelo ou é de cartão vermelho. Mas eu sei que as modalidades de sanção são essas duas, amarelo e vermelho. Na medida em que o Facebook suspende o Trump por um tempo indeterminado, ele está dando um cartão azul, roxo, enfim, amarelo, não é. Vermelho, não é. É um cartão de uma outra cor, de uma cor que não existe. Então, o Board não pode interpretar se esse cartão foi bem ou mal dado justamente porque esse cartão, ou seja, essa sanção, não está nas regras. Então, o recado que o Board manda é eu só interpreto as regras. Eu não posso nem criar, nem interpretar regras, sanções que não existem. Os padrões da comunidade, os termos de uso do Facebook, são o trilho do qual o Board não pode sair, não pode expandir para além desse trilho. Então, acho que essa comunicação foi muito inteligente e foi bom que ela tenha vindo logo num caso de tanta repercussão como esse. Eu concordo plenamente, Kafe. Inclusive, num dado momento da decisão, o Board menciona isso, diz que essa é uma responsabilidade do Facebook. Embora o Facebook vá lá e convide o Board para estabelecer os parâmetros para essa suspensão, essa nova suspensão por tempo indeterminado, o Board diz, olha, isso não é para mim resolver, isso é para você resolver, resolva essa questão, né? Como diria a Lumena do BBB, não agencie uma pauta coletiva para que eu resolva B.O.s que são seus. Vá lá e resolva seus próprios B.O.s. Eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui para interpretar as suas regras. Se não há regra, eu não tenho nenhuma posição nesse debate, nesse assunto. Como diria também a Lumena, isso faz parte da jornada do Comitê de Supervisão do Facebook. Acho que é outra palavra que essa participante do nosso reality show favorito acabou também marcando na sua trajetória. faz parte da jornada do Oversight Board e estabelecer justamente quais são os seus padrões de atuação. Maravilha. A gente tem que pensar em outros bordões de BBB para trazer para o comentário de decisões do Oversight Board. E uma segunda questão que eu acho que vale a pena destacar, Café, é a relação um pouco confusa que o Board fez entre a primeira emenda à Constituição dos Estados Unidos e diversos instrumentos internacionais, principalmente documentos de direitos humanos. Essa foi, inclusive, a primeira vez que o Oversight Board sentiu, de certa maneira, a necessidade de mencionar a primeira emenda para fundamentar a sua decisão. Alguns comentadores, como a Evelyn Dweck, e até mesmo alguns membros do Oversight Board, como o professor Jamal Green, disseram que a ideia era, de certa maneira, aproveitar uma audiência majoritariamente estadunidense para mostrar para essa audiência que o direito internacional é tão protetivo quanto a primeira emenda em termos de proteção à liberdade de expressão. Ainda assim, ainda à luz dessa explicação, a decisão do Board é repleta de termos que são próprios da jurisprudência da Suprema Corte dos Estados Unidos, como, por exemplo, o uso da frase conduta ilegal iminente para justificar em quais casos é legítimo ou não restringir a liberdade de expressão. E essa é uma expressão que vem lá do caso Brandenburg v. Ohio de 1969, no qual a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que o discurso só pode ser restringido quando ele é capaz de causar uma conduta ilegal iminente. E na minha avaliação, o Board errou ao se ancorar nesses conceitos. O Facebook é uma empresa global, a gente sabe disso, que precisa pensar em padrões internacionais de liberdade de expressão. Então, nesse sentido, vale o teste da proporcionalidade, que se dá em três fases. Uma avaliação de legalidade, depois de objetivo legítimo e, então, proporcionalidade em sentido estrito. Então, não faz muito sentido colocar o teste de Brandenburg ao lado do teste de proporcionalidade. Eles não são, de certa maneira, complementares, como o Board quer argumentar. Então, para mim, o Board pode até dizer que o direito internacional é tão protetivo quanto a primeira emenda. Isso pode, inclusive, reforçar a legitimidade do Board perante o público estadunidense. Mas não faz sentido usar conceitos que são próprios do constitucionalismo estadunidense para resolver um caso de proporções globais. Então, eu queria te perguntar qual é a sua percepção sobre essa redescoberta do direito local, nesse caso do Trump, e quais são os impactos registros para as futuras decisões do Oversight Board? Olha, Jota, o impacto é bastante importante. Talvez esse seja um dos temas que passou um pouco debaixo do radar, mas que seja mais definidor para o futuro das decisões do Board. Porque, até então, nas decisões que nós vimos anteriormente, o direito local não aparecia. O Board, até então, tinha como a sua mira para apreciar os casos e dar as suas decisões as regras do Facebook e regras de direito internacional. O direito nacional, o direito local, até então, não tinha aparecido. E é curioso que o direito local apareça justamente no caso do Donald Trump, por vários motivos. Primeiro, porque, nesse caso, o próprio Donald Trump, na sua defesa, nesse processo, no Oversight Board, nesse caso, no Oversight Board, ele pede que o caso seja apreciado pelo judiciário americano. Ele pede que o caso dele seja visto à luz do direito norte-americano. Segundo ponto importante, para aparecer uma lei local e essa lei ser justamente a americana, levanta sempre a tradicional crítica que é, será que esse não será mais um caso de excepcionalismo americano? Ou seja, que o único direito nacional que vai aparecer e que pode ser determinante para uma decisão do Comitê de Supervisão do Facebook é justamente a lei, a legislação norte-americana? E acho que tem um terceiro ponto importante para a gente tirar disso, que é como é que isso se reflete no futuro, no momento em que, enfim, não sou mãe de Ná, mas se eu pudesse dar aqui uma previsão para o que vai marcar essa década em campos de direito digital, é justamente esse debate sobre soberania digital, sobre soberania de dados, com países, com governos, cada vez mais rivalizando com empresas globais de tecnologia, como Facebook, como tantas outras. A gente já viu esse conflito, a gente já viu essa tensão de certa maneira escalar um pouco, como aconteceu no começo de 2021, com o debate entre Google, Facebook e o governo australiano sobre uma lei envolvendo a remuneração de conteúdos noticiosos, de conteúdos jornalísticos nas plataformas. A gente tem ali uma situação em que um governo se sente ameaçado pela posição corporativa de uma empresa global de tecnologia. Então, dentro desse contexto, o Oversight Board é um agente fundamental. As decisões do Comitê de Supervisão do Facebook, elas podem tensionar ou, de certa maneira, apaziguar relações envolvendo a empresa e governos. Então, nessa medida, o desaparecimento da lei local, o desaparecimento do direito nacional é um elemento importante e vale a gente prestar atenção quando, como, para resolver quais problemas o direito nacional pode aparecer em decisões do Oversight Board. Tenho certeza certeza que o Comitê de Supervisão vai sempre argumentar que a sua visão é uma visão de interpretar as regras do Facebook a partir de padrões de direito internacional e, especialmente, de direitos humanos na sua visão internacional, porque, justamente, o Board não quer parecer ali como um rival do judiciário local, do judiciário de cada país. Então, na visão de cada um aqui no seu quadrado, o judiciário de cada país interpreta a lei de cada país. O Oversight Board interpreta as regras que o próprio Facebook criou para si à luz de padrões do direito internacional. Mas eu tenho dúvidas se essa fronteira vai conseguir ser mantida de maneira tão fortalecida, de maneira tão clara, especialmente em casos complexos como esse caso do Donald Trump. Eu concordo completamente, Kaffi. Inclusive, nos Estados Unidos eles falam muito sobre a sabedoria de você escolher bem os seus inimigos. E no momento inicial de vida institucional do Oversight Board, antagonizar com o judiciário dos Estados Unidos e com grandes figuras políticas não é, certamente, não é uma boa ideia. Então, acho que o Board fez uma escolha muito racional do ponto de vista de manutenção da sua legitimidade institucional nesse caso do Donald Trump. Ele soube navegar as complexidades da decisão. Era justamente isso que eu mencionei no começo, de olhar para as entrelinhas. Então, tem muita coisa escrita nas entrelinhas dessa decisão que vale a pena destacar aqui nesse Amigos da Corte. Bom, eu acho que agora a gente pode se encaminhar para o terceiro e último ponto muito interessante da decisão do Oversight Board, que é o fato de que ao final de toda decisão o Board vai lá e dá algumas sugestões para o Facebook, para que a empresa possa melhorar as suas políticas de moderação de conteúdo no futuro. E foram várias, nesse caso, as recomendações que o Board fez ao Facebook, como, por exemplo, maior transparência sobre a aplicação daquela exceção de conteúdo noticioso para contas influentes, de pessoas influentes. Outra sugestão que o Board fez nesse caso foi no sentido da empresa investir mais em capacitação dos funcionários para que principalmente os moderadores de conteúdo conheçam melhor os contextos políticos e culturais específicos, que possam, a partir disso, avaliar determinados conteúdos à luz do contexto local. Isso é muito importante também. E talvez um dos pontos mais interessantes é quando o Board descobre, através da manifestação do Facebook, uma manifestação escrita do Facebook ao comitê de supervisão, que a empresa implementa um processo especial e paralelo de moderação de conteúdo para políticos. Conteúdos que são postados por esses usuários, eles são revisados com mais cuidado pela empresa para evitar erros. É um mecanismo que o Facebook chama de cross-check. E o Board pediu, então, para que a empresa explique aos usuários como que esse processo de cross-check funciona na prática e quais são os parâmetros implementados durante esse processo paralelo de moderação de conteúdo. Mas, assim, o que mais me deixou animado, eu queria destacar isso aqui, nessa parte de recomendações, foi o último parágrafo da decisão do Board quando é feita a recomendação de que o Facebook adote uma política de crise ou, em outras palavras, uma cláusula de estado de emergência. Eu venho defendendo isso há algum tempo já e eu acho que o Board acertou em cheio, porque hoje mais de 90% das constituições ao redor do mundo, elas contam com algum tipo de cláusula de emergência que prevê, por exemplo, a suspensão de direitos fundamentais em momentos de crise. E, se você for avaliar, o Facebook fez basicamente isso, né? Ele suspendeu os seus padrões da comunidade para adotar uma sanção que não existia antes, que é a suspensão por tempo indeterminado. Então, caso a empresa tivesse essa cláusula de emergência, ela poderia ter pressionado o botão de pânico, né? Quebrado o vidro e evitado as críticas que foram tecidas pelo Oversight Board ao longo da decisão. Mas, assim, eu queria perguntar para você, né? O que que te chama a atenção nas recomendações do Board e se você acha que o comitê acertou ou não nessas recomendações, se ele foi específico ou se ele foi vago demais? É, Jota, muita gente tem criticado essa parte da decisão por achar que o Board no final das contas acabou trazendo ali questões muito genéricas, pouco específicas nas suas recomendações. Muito sinceramente, eu prefiro me vincular aqui a uma visão que o professor Anupan Chandler veiculou sobre a decisão do Oversight Board, que é de achar que, na verdade, nós estamos falando de uma decisão em dois momentos. Esse é o caso Trump 1. A gente vai ter ainda o caso Trump 2. O caso Trump 1 foi justamente esse, esse caso no qual o comitê disse que o Facebook acertou ao agir naquele momento, ao fazer a remoção da conta, ou suspender a conta, mas errou ao aplicar uma sanção que não existia. Por outro lado, vem aí o caso Trump 2, que é o caso em que o próprio Facebook vai ter que aplicar uma sanção específica com relação ao presidente Donald Trump. Então, aqui, a gente tem uma segunda oportunidade de entender como o Facebook decide, qual é exatamente a sanção que vai ser aplicada ao presidente, ao ex-presidente norte-americano, e com isso parece que o comitê manda uma mensagem, manda um recado, que é um recado importante sobre o estabelecimento de critérios para agir em casos que são distintos. Esse é um ponto para se chamar atenção. Olhar que nós vemos, que nós vamos ter logo na frente, um caso Trump 2, que vai trazer uma série de críticas, uma série de análises específicas. Mas já pensando no caso Trump 2, acho que fica aqui um ponto importante. Não é só quando a gente discute esses casos de líderes globais, a gente olhar apenas para o poder executivo. Acho que é muito importante a gente evitar aqui um pouco dessa confusão, até porque a gente pode cair num efeito meio lost in translation aqui, porque a gente sabe que em inglês government inclui muito mais do que poder executivo, incluindo, inclusive, ali o poder judiciário. Então, esses líderes globais que têm uma atenção maior nas suas postagens, porque elas podem atingir um público ampliado e podem causar impactos maiores, a gente tem que olhar de maneira mais alargada, nos mais distintos países. Às vezes, é um deputado, às vezes, é um próprio ministro da Suprema Corte. Ou seja, é importante entender aqui que na galeria de personagens que chamam atenção, a gente tem que expandir um pouquinho o nosso foco. E imagino que esse é um problema, essa é uma atenção que a gente vê nas mais diferentes empresas globais de tecnologia, de procurar entender se atores que mobilizam um grande número de contas, eles merecem um tratamento especial, eles estão acima dos demais usuários, e se estiverem, isso implica em algum privilégio? É importante aqui entender que quando se nota que determinadas contas são mais influentes, têm um impacto maior, é importante, claro, que se tome mais cuidado sobre o que é publicado nessas contas para se poder até mesmo antecipar a eventuais danos que dali possam ser causados, mas é importante que essas contas não se tornem simplesmente contas privilegiadas, contas, por exemplo, que podem ter um acesso à liberdade de expressão maior por conta do poder político que está por trás delas. Os direitos não são distribuídos na sociedade de maneira não equânime por conta do poder político que as pessoas possuem, e isso não deveria, a gente sabe que na realidade às vezes isso acontece, mas isso não deveria ser plasmado, não deveria ser transferido para dentro justamente das regras de funcionamento de redes sociais. Então, acho que aqui a gente tem um ponto importante para analisar no que vem pela frente, como diz a professora Nupan Chandler num futuro caso Trump 2. Café, então, muito obrigado, eu concordo plenamente com você, acho que são considerações direto ao ponto, um problema que a gente precisa levantar é justamente essa questão da igualdade, até que ponto você pode traçar distinções entre políticos e usuários, digamos assim, comuns do Facebook como eu e você, e um ponto no qual o board tocou é justamente esse, se faz sentido falar em regras específicas para políticos ou se não faz mais sentido tratar contas, grandes contas, contas influentes como um gênero, se isso não é mais proveitoso do ponto de vista da criação e atualização das regras do Facebook, e essa certamente é uma discussão que vai continuar aí até que ponto esses privilégios podem ser estabelecidos e fazem sentido do ponto de vista de grandes políticos como o Donald Trump e tantos outros presidentes e primeiros ministros que usam o Facebook como uma espécie de megafone digital. Bom, mas eu acho que por hoje é isso, o que a gente tinha para dizer e para comentar sobre essa decisão do Oversight Board, então a gente fica por aqui. Aproveite, você que está nos assistindo, para dizer nos comentários o que você achou da decisão do Oversight Board de manter o Donald Trump suspenso do Facebook e do Instagram, e se você gostou da nossa conversa, aproveita para curtir o vídeo, e compartilhar com seus amigos para que eles também assistam e acompanhem o Amigos da Corte do ITS Rio. Então até o próximo Amigos da Corte, muito obrigado, Kaffi, até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.